Oi pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista direto do Expo Digitalks, agora com o Renato Panicatti, responsável pela área de parceiros da Vitex. Então vamos falar um pouco de e-commerce agora, Renato. A gente vê hoje cada vez mais as empresas de e-commerce, os e-commerce investindo em conteúdo. Por que o conteúdo é importante dentro do e-commerce hoje? Bacana, é um prazer estar aqui com vocês. O conteúdo hoje é muito importante porque eu tenho duas vertentes dentro do e-commerce na questão de conteúdo. Eu tenho a primeira vertente que é o conteúdo através de descritivo de produtos, onde eu consigo melhorar uma indexação ou direcionar o cliente para o pedido final. E eu tenho a geração de conteúdos vindo de blogs, vindo de softwares terceiros, justamente para melhorar o entendimento do cliente sobre produtos específicos dentro do e-commerce. Então eu tenho duas vertentes hoje que são importantes para o conteúdo. Ah, legal. E dentro do e-commerce, qual é a importância desse conteúdo? Tanto descrição... A gente vê muitas empresas fazendo até vídeos dentro do e-commerce. Sim, bacana. É uma pergunta interessante porque a galera, eles acabam confundindo um pouco essa questão de gestão. No e-commerce, o conteúdo é muito importante na questão de indexação, tá, pessoal? Você tendo um descritivo bem feito, não sendo replicado de outros concorrentes ou de outros lojistas, você acaba tendo um conteúdo exclusivo no e-commerce e a indexação e as buscas orgânicas acabam lendo de uma melhor forma esse produto. Então você acaba diminuindo o seu custo de investimento em adwords, enfim, e melhorando a sua indexação em busca orgânica que não é paga. Então você melhora a sua DRE, você melhora o seu investimento e você tem um faturamento um pouco mais ajustado trabalhando com conteúdo bom dentro do e-commerce, tá? Legal. A gente tem muitas empresas que surgiram no offline e acabaram vendo a necessidade de ir para o e-commerce para vender online. Mas por outro lado, hoje a gente vê um movimento um pouco contrário de algumas empresas que nasceram como e-commerce, mas também estão criando lojas físicas, né? O que que tá acontecendo? Por que elas estão fazendo isso? O normal é de fato o pessoal vir do físico para o online, porque o online hoje é um canal de vendas a mais. É uma forma, o online hoje te dá formas de ler melhor as métricas e as QPIs de venda, de acesso. Teve essa inversão por quê? A galera começou a entender que ter uma loja física serviria principalmente como um ponto de pick-up store no e-commerce. De retirada de produto, facilitando logística, atendendo um público específico da região que eles estavam. Então eles começaram a caminhar. Porém, eu não sei se ainda é uma visão ideal. Porque normalmente quem tem o físico e vem para o online, ele acaba trazendo um faturamento de 30% em média sem mexer no online. O cara que vai do online para o físico, ele acaba levando somente 10% do faturamento, porque o cara vai ter trabalho de locação, o cara vai ter um trabalho de investimento maior com mão de obra, com caixas de gateway, com vitrine, com design. E o e-commerce, ele tem uma redução, ele tem um investimento um pouco menor hoje, tá? Legal. Você falou de QPIs. Hoje, o que que é mais importante? ROI ou relacionamento com o cliente? É uma pergunta difícil, porque os dois são super importantes, né? O ROI é importante para você entender a sua operação e o quanto você está lucrando do seu investimento, tá? Inclusive, eu dei a palestra aqui no evento e eu falei muito sobre ROI. Então é importante o varejista entender qual que é o ROI saudável dele, da operação, para ele saber quanto ele está trazendo para dentro de casa, tá? E o atendimento é importante justamente porque você fica mais íntimo tendo um atendimento mais próximo do cliente final. O cliente acha, às vezes, que faz uma compra online e quem está atendendo é um robô, não é uma pessoa. E quando você tem essa relação com o cliente final, você fica mais íntimo dele, você cria uma intimidade, você consegue fidelizar principalmente esse cara, tá? E isso é o que a gente pede principalmente para os nossos parceiros. Fidelize, fique próximo do cliente, não mostre que só tem uma máquina por trás. É, porque você vender para quem já é cliente é até mais barato do que conquistar um cliente novo, né? É muito mais barato e é muito mais vantajoso, né? Porque o custo de aquisição de um cliente que não conhece a sua marca, ela é bem maior do que o cara que já conhece a sua marca, que já comprou no seu e-commerce. Você fidelizar esse cliente, ele aumenta o seu ROI e ele diminui o custo de aquisição por clique, né? Então é muito mais... mais vantajoso para o cliente, para o varejista online, eletrônico, trabalhar dessa forma, né? Bacana. E hoje, para uma empresa que está no e-commerce, o que ela não pode deixar de fazer? Aí é um ponto polêmico, porque eu gosto muito de centralizar para os clientes que nos procuram, que ele precisa entender da operação dele. Então não adianta ele abrir um e-commerce. Uma média de vida útil do e-commerce hoje no Brasil são de seis meses. É uma média curta, é baixa, os caras fecham quando abrem. Por quê? Porque parece fácil, né? Abrir um e-commerce. Mas essa é a visão que o pessoal tem, é mais fácil, eu não preciso de um estoque gigantesco, pelo contrário. Você precisa entender a sua operação, você precisa saber quais são os pilares do e-commerce, qual a sua DRE, qual é o seu custo de fulfillment, qual é o seu custo de gate, qual é o seu custo de conta-frete, para você chegar num número ideal de markup e apresentar isso para o cliente final. Não adianta você abrir um e-commerce por abrir, porque você não vai vender. Como é que você se posiciona com grandes marcas, sendo que ninguém te conhece? Aí é investimento, é você saber como é que está a sua operação, ter na unha isso. Você falou agora de se posicionar ao lado de grandes marcas. Hoje a gente vê muitos e-commerces muito segmentados, bem de nicho, começando e fazendo sucesso. Você acha que isso é uma tendência, em vez das pessoas ampliarem o leque de produtos, elas segmentarem cada vez mais para vender? Total, é uma tendência de fato. Eu tenho muitos lojistas hoje abrindo e-commerce com um produto específico, sabe? Não trabalhando com estoque, com diversificação, sabe? Então é uma tendência, por quê? A galera quer diminuir o custo que eles têm hoje de fulfillment, de CD, de estoque. E como é que eu diminuo isso? É entendendo o nicho, entendendo algum segmento que é carente de atendimento eletrônico, às vezes de entrega, de logística. Um público carente hoje no Brasil, por exemplo, a galera do norte, que tem dificuldade de entrega, às vezes o correio entrega, uma transportadora entrega, mas é caro o frete. E a gente está caminhando por um outro sentido, começar a humanizar mais esse atendimento, estar mais próximo desses caras. E como? Com esses caras, com essas lojas, os lojistas que atendem com um segmento diferente que o mercado apresenta hoje. E qual é o maior desafio do e-commerce hoje no seu ponto de vista? Conversão. Isso é uma praxe. A conversão tem que ser a palavra-chave hoje, porque uma pessoa que tem um e-commerce e não converte, e não sabe ter uma QPI, uma métrica de leitura dessa conversão, ele está totalmente perdido. Então a conversão hoje, só um número legal para vocês entenderem, média nacional de conversão é de 1.3, 1.4. Como é que eu aumento isso? 3.4? 1.3, 1.4. Média de conversão, que é quantos caras entram de fato na loja versus quantas pessoas compraram, quanto efetivaram o pedido. Então é uma média baixa. Então a conversão é a palavra-chave para você comandar o seu e-commerce, ter um e-commerce saudável. Agora, como melhor a conversão? Ah, eu tenho que ter uma plataforma intuitiva com um checkout amigável, eu tenho que ter uma usabilidade ou um X bacana, sabe? Então a gente caminha muito por esse sentido e a gente fala muito isso para os clientes finais. Legal. Muito obrigada, Renato, por participar aqui com a gente. E é isso aí, vamos continuar, vamos para as próximas. Obrigado.